Olá, meus queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que estão aí na nossa audiência. Obrigado novamente por estar nos acompanhando lá que o concurso. Agradecemos novamente ao professor Luiz Antônio Carvalho por darmos essa oportunidade de estarmos em conjunto com essa grande equipe nos preparatórios para os concursos bancários, Banco do Brasil, Caixa Econômica. E nós sabemos que muitas vezes na emenda desses concursos nós encontramos a disciplina de direito consumidor. E é claro também que nós acabamos por estudar essa disciplina para o nosso dia a dia também, para preparatórios de outros concursos públicos no qual nós temos o famoso direito das relações de consumo, também conhecido como direito consumidor. Hoje, pessoal, nós preparamos um tema super tranquilo, um tema rápido, certo? Mas um tema de suma importância que é chamado sobre a parte da oferta no Código de Defesa do Consumidor. A oferta no CDC. Por que nós temos que trabalhar essa parte, pessoal? Eu vislumbro uma parte bastante importante porque essa parte tratará das circunstâncias de publicidade, de divulgação de um produto ou serviço. Quantas vezes vocês já não tiveram problemas no seu dia a dia mesmo de observar, por exemplo, um produto que contém valor diferenciado ou um produto que ali contém características incompletas sobre o mesmo. Ah, eu comprei acreditando que era uma coisa, mas na realidade era outra. Ou entrei na loja acreditando que o valor daquele produto era X, mas na realidade era Y. Porque muitas vezes nós somos induzidos a erro e isso nós tratamos como ofertas. Então, por isso, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esses pontos importantíssimos, pessoal, que eles dão o seu início dentro do Código de Defesa do Consumidor a partir do nosso artigo 30 do CDC. É claro, pessoal, que nós iremos aqui com calma detalhar esses pontos para que vocês não sintam nenhum tipo de dificuldade. Outra situação também que nós encontramos aqui, pessoal, que eu peço para que vocês tomem muito cuidado quando abrirem aí o seu caderno de prova lá no seu concurso público, observar essas divulgações que hoje são trazidas. Olha para você ter uma ideia, como hoje nós observamos esta conceituação de oferta dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor e perante alguns grandes doutrinadores que temos, que escrevem Direito do Consumidor. Hoje eu trouxe duas citações aqui para vocês, do Brito Filomeno e do famoso e conhecido Rizato Nunes. Brito Filomeno, pessoal, entende que oferta significa todos os métodos, técnicas, instrumentos e meios que buscam aproximar o consumidor dos produtos ou serviços que são colocados à sua disposição no mercado. Já Rizato Nunes entende que a oferta é um veículo que transmite uma mensagem que inclui informação e publicidade, o fornecedor é o emissor, ele emite essas informações e o consumidor é o seu receptor. É algumas pequenas conceituações para que você entenda o que é essa oferta. É essa divulgação que nós encontramos no nosso dia a dia. Mas é claro que o Código de Defesa do Consumidor, pessoal, ele preocupou-se em estabelecer limitações para que eu tenha acesso a essas informações. Limitações, pessoal, em seguinte, regras estabelecidas pelo CDC. Então, notem, para que eu possa divulgar um produto ou serviço, eu tenho que cumprir com limitações. Eu tenho que cumprir com regras estabelecidas no nosso Código de Defesa do Consumidor. Porque mesmo hoje nós temos, nós encontramos uma legislação própria. Nós já temos várias circunstâncias, né? De publicidades que induz você a erro, de publicidades enganosas. Imaginemos se nós não tivéssemos uma lei que regulamenta tal situação. Então, notem, pessoal. Vamos estudar um pouquinho, então, sobre a oferta, sobre as divulgações e como ela deve ser cumprida pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá. Outro ponto importante, pessoal, que eu sempre gosto de relatar quando nós falamos em oferta dentro do Código de Defesa do Consumidor, é detalharmos algumas pequenas diferenças entre o nosso Código Civil, de 2002, que é a nossa lei geral, e a nossa parte da oferta dentro do Código de Defesa do Consumidor. Aqui nós encontramos um artigo próprio, que é o artigo 427 do Código Civil. Já no CDC, nós encontramos a regulamentação do artigo 30 ao artigo 35. Olha algumas diferenças que nós iremos encontrar. Por que eu falo em diferenças, pessoal? Porque nós só iremos aplicar essa parte da oferta dentro do Código de Defesa do Consumidor se houver uma relação de consumo. E nós, em videoaulas anteriores, já estudamos como iremos vislumbrar em um caso concreto, em qualquer questão de concurso público, se eu irei poder aplicar o CDC. Analisando esses requisitos, observando as regras básicas, e que naquele caso concreto eu posso aplicar o CDC, notem, teremos a aplicabilidade da parte da oferta quanto qualquer tipo de divulgação que podemos hoje encontrar dentro do mercado de consumo. Olha as pequenas diferenças que nós encontramos, pessoal, entre a nossa lei geral, que ela é aplicada, como o próprio nome já diz, em regra, e a situação do nosso Código de Defesa do Consumidor, que seria aplicada como se fosse um caso de exceção. Porque o Código de Defesa do Consumidor só pode ser aplicado onde eu tenha uma relação de consumo. Então, notem, a nossa legislação em si, pessoal, ela trabalhou em situações que atendem nos dois pontos, seja na parte geral, seja na parte especial. Parte geral tem o Código Civil, parte especial tem o Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, em caso da oferta, pessoal, na nossa lei geral, ela não veicula o proponente. Ou seja, nós temos informações abertas, pessoal, que não veicula o responsável por essa respectiva divulgação. Já no Código de Defesa do Consumidor, a oferta veicula o fornecedor ofertante. Ou seja, pessoal, aqui nós seguimos uma pequena regrinha, que é a seguinte, anunciou, vinculou. Por que isso, professor? Por que dentro do Código de Defesa do Consumidor, pessoal, existe uma responsabilidade muito mais ampla? Porque ali nós estamos falando sobre um prejuízo que pode ocasionar futuramente ao consumidor sobre a compra de um determinado produto ou serviço. Então, nada mais, nada menos, que o próprio CDC, a partir do artigo 30, estabeleceu uma responsabilidade àquele que oferta. Ou seja, fornecedor divulgou o produto, fornecedor responsabilizará por toda a situação que venha a ocorrer em virtude daquela oferta. Então, notem, ofertei o produto, oferta tem que ser cumprida. Anunciou, vinculou. Então, não é eu que estou dizendo isso, não é o professor Silvio, mas é o nosso Código de Defesa do Consumidor, a partir do artigo 30, vinculando a oferta a quem lhe oferece. Ou seja, anunciou, vinculou. Segundo ponto do nosso Código Civil, pessoal, proposta individualizada dirigida ao destinatário determinado. Aqui, pessoal, quando eu falo de forma geral, quando nós temos a divulgação de uma proposta, ela já tem um destinatário específico. Porque eu falo aqui em lei geral. Então, por exemplo, quando eu anuncio a venda da minha fazenda, certo? Eu vou vendê-la para uma pessoa específica. Diferente do nosso Código de Defesa do Consumidor. Porque quando eu anuncio, por exemplo, gravatas a partir de R$ 9,90, eu não tenho uma pessoa determinada. Certo? Nós temos uma coletividade de pessoas que chamamos de consumidor. Então, notem a amplitude de responsabilidade que temos. É bem diferenciada. Então, por isso, o nosso Código Civil nos traz essa situação. Que toda proposta é individualizada e ela já é determinada a um destinatário específico. Diferente daqui, no nosso Código de Defesa do Consumidor. Qualquer técnica usada para chamar o consumidor e levá-lo aos produtos e serviços é considerada oferta. Então, notem, pessoal. Lá é específico, é individualizado, é direto a uma determinada pessoa. Aqui não. Eu lanço no mercado uma oferta, essa oferta irá vincular a toda uma coletividade. Então, notem a diferença quanto à proporção de responsabilidade que hoje é aplicada ao fornecedor dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor. Nossa Lei nº 8.078, de 1.990. Terceiro item. No Código Civil, recusa do cumprimento resolve-se com perdas e danos. Ou seja, pessoal, não cumpriu com aquele determinado contrato, beleza, professor. Vamos acionar requisitando perdas e danos. Já aqui, pessoal, no nosso Código de Defesa do Consumidor, não. Em caso de recusa do cumprimento da oferta, aplica-se o disposto no artigo 35. O que é isso, professor? Em caso de descumprimento da oferta, aplica-se o disposto no artigo 35. O artigo 35 do CDC, pessoal, nós chamamos de artigo do cumprimento forçado da obrigação. Artigo importantíssimo. Por quê, professor? Porque quando você anuncia, vincula e tem que cumprir. Ah, eu não vou cumprir. Artigo 35 nele. Porque o artigo 35, ele determina o cumprimento forçado da obrigação, daquela oferta que foi divulgada. Então, se eu anunciei, vou ter que cumprir, vou ter que vender sobre o valor que eu divulguei. Então, olha que interessante. Nós devemos falar um pouquinho mais sobre esse artigo 35, no qual hoje é estabelecido pelo seu inciso 1, inciso 2 e inciso 3. Então, notem, pessoal, a importância que temos da oferta perante o nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, é a partir daí que nós vamos começar a elevar o conhecimento um pouquinho mais aprofundado dentro desse determinado conteúdo. Viu? Observaram? Eu só trouxe esse quadrinho para vocês notarem, pessoal, a diferença que nós temos hoje dentro do Código Civil, que é a nossa lei geral, e dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor, que é a nossa lei especial. Aonde nós temos mais benefícios, acredito a vocês? Aonde nós temos o quê, pessoal? Não vamos dizer vantagens, mas uma amplitude em relação à proteção. Aqui, né, pessoal? Por quê? É específico, é direcionado, sempre é uma coletividade especial. Aqui nós chamamos de consumidores. Beleza, galera? Então, esse é o primeiro ponto. Entender um pouquinho sobre a extensão de responsabilidade que hoje o nosso Código de Defesa do Consumidor atribui nas ofertas, nas divulgações de produtos ou serviços que chegam a vocês, consumidores. Vamos lá! Toda publicidade veicula algum tipo de informação, mas nem toda informação é publicidade. Como assim, professor? Não entendi, fiquei maluco, pirei, pirei de vez. Não entendi mais buiufas nenhuma. Pessoal, este ponto da aula é bastante importante. Por quê? Vamos fazer a leitura novamente para que vocês consigam interpretar comigo. Toda publicidade veicula algum tipo de informação, mas nem toda informação é publicidade. Por que isso, pessoal? O nosso Código de Defesa do Consumidor, ele nos trouxe uma conceituação um pouquinho diferenciada do que nós observamos no dia a dia. Isso é de suma importância para o seu concurso público. Por quê, professor? Se vocês fizerem a leitura depois com tranquilidade e acompanhar o artigo 30 ao artigo 35 do CDC, ou fazer uma leitura um pouquinho mais ampla a outros artigos do Código de Defesa do Consumidor, notem, pessoal, dificilmente vocês irão encontrar a palavra propaganda. Mas sim, pessoal, vocês encontrarão em diversos artigos dentro do CDC a palavra publicidade. Por que eu falo isso, pessoal? Porque o CDC, por meio de seus criadores e, consequentemente, hoje, grandes doutrinadores, eles definem uma diferença entre publicidade e entre propaganda. Ou seja, pessoal, todas as vezes que nós estamos falando de publicidade, nós estaremos trabalhando com fins comerciais, fins lucrativos. Então, notem, pessoal, todas as vezes que você estiver lá no seu concurso público, fiquem bastante atentos. Publicidade sempre trabalhará com fins lucrativos, com fins comerciais. Como assim, professor? Quando você liga a TV, por exemplo, e aparece lá, loja tal oferece hoje, óleo a R$ 9,99, somente hoje, sandália X a R$ 15,99. Pessoal, notem que aquela oferta trouxe uma informação e essa informação para o CDC é considerada uma publicidade. Por que uma publicidade, professor? Porque, notem, de forma clara e direta, que estamos trabalhando com o quê, pessoal? Com fins lucrativos, com fins comerciais. Então, por isso que a mensagem que eu trouxe para vocês aqui, ela fica mais simples. Porque a publicidade, ela vincula alguma coisa. Por que, pessoal? No momento que eu estou divulgando o meu produto, ele é anunciado, ele vincula você. Se vinculou, tem que cumprir. Então, notem, publicidade está no CDC, publicidade tem que ter fins lucrativos, fins comerciais. Perfeito, professor, eu consegui focar. E a propaganda, professor, como que ela vai ficar? Porque já falamos de publicidade, beleza, tranquilo, sem problema algum. Mas e a propaganda? Como que ela fica? Quando eu falo nas propagandas, pessoal, peço para que vocês tomem um pouco de cuidado. Porque propaganda, para aqui, para uma leitura breve, rápida e conceitual, são aqueles informes que possuam fins sociais, que possuam fins ideológicos. Como assim, professor? Fins sociais? Fins ideológicos? Isso mesmo, galera. O que acontece? Propaganda, pessoal, não tem cunho comercial. Não tem cunho lucrativo. Então, por isso, pessoal, que eu peço para que vocês guardem um pequeno exemplo, que eu sei que nunca mais vocês vão esquecer, que é a famosa propaganda eleitoral. Lembre-se sempre da propaganda eleitoral. Quando eu falo em propaganda, fins sociais, propagação de uma ideia, ou seja, fins ideológicos. Então, por isso, chamamos de propaganda eleitoral e não de publicidade eleitoral. Certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas circunstâncias. Por quê, pessoal? Se divulga uma informação, ela vincula, eu tenho uma publicidade. Mas nem toda informação pode ser o quê, pessoal? Uma publicidade. Então, notem. Se eu estou lá falando o seguinte, só para que vocês tirem qualquer tipo de dúvida. A prefeitura do município de Chococó inaugura hoje a primeira ponte interligando o município XY. O que é isso, pessoal? É uma propaganda. Ou seja, nós estamos trabalhando aqui com fins sociais. Fins sociológicos. Está propagando aquela ideia, divulgando aquela informação de inauguração da ponte feita pela prefeitura. Muitas vezes, outros casos, outros exemplos. Muitos acompanharam isso alguns anos atrás. Você ligava a TV, aparecia uma pessoa dando esmola para um mendigo, um morador de rua, e de repente ele joga uma moedinha e esse mendigo, esse morador de rua, está à frente de um bar onde a pessoa está servindo a outra um copo de cachaça. O mendigo pega essa moedinha, acessa o bar e muitos acreditavam que ele ia comprar um copo de cachaça. Na realidade, ele pegou aquela moeda que foi doada e colocou no telefone e ligou para o Centro de Valorização à Vida, o nosso famoso CVV. Ora, se eu se caísse, por exemplo, um exemplo semelhante a esse na prova do meu concurso público, teria uma propaganda ou uma publicidade? Uma propaganda. Certo, pessoal? Porque notem que o cunho aqui é meramente social, meramente ideológico. Então, pessoal, guardem esta diferenciação porque vai fazer grande diferença para vocês no momento do seu concurso público. Então, notem, apaguem, dê um delete aí na mente de vocês, pessoal, passem a borracha e comecem a identificar na relação jurídica, numa relação de direito consumidor, que publicidade diverge de propaganda. Que publicidade é o que nos importa em si, porque ela tem fins tem fins lucrativos, tem fins comerciais. E a propaganda em si tem sempre cunho ideológico, cunho social. Então, deixe um pouquinho a propaganda de lado, porque se você observar que aquele informe, ele está trazendo divulgação comercial ou uma futura renda, valores, lucro, nós temos uma publicidade. Beleza? Então, por isso, eu trouxe essa informação, pessoal, para que vocês tenham acesso toda publicidade vincula a uma informação, mas nem toda informação pode ser uma publicidade. Então, notem, informação amplo, publicidade preciso. Publicidade, fins lucrativos, fins comerciais, é o que nós temos que levar e guardar para ser aplicado nas nossas relações de consumo. Vamos lá, então, pessoal, fazer análise do primeiro artigo da parte da oferta, que é o artigo 30. Ele nos fala o seguinte, toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma, meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados. Trouxe até de vermelho. obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Pessoal, segue-se aquela frase famosa que nós falamos no começo da aula. Anunciou, vinculou. Olha de onde veio a obrigatoriedade, pessoal, do artigo 30 do nosso Código de Defesa Consumidor. Fornecedor que fizer veicular obriga-se legalmente a cumprir a sua divulgação. Nós temos, pessoal, um princípio que se chama também princípio da veiculação. Ou seja, anunciou um determinado produto ou serviço, você será obrigado a cumprir com aquela oferta divulgada. Perfeito? Então é isso que o artigo 30 nos traz. Simplesmente a identificação do princípio da veiculação e atribuindo literalmente a obrigatoriedade em cumprir com o que veio a ser anunciado. Beleza? Vamos lá, então. Trouxe até alguns exemplos, pessoal, do nosso dia a dia, fonte da nossa internet, para que vocês tenham uma noção de publicidades que acabam acompanhando, pessoal, os requisitos estabelecidos pelo nosso Código de Defesa Consumidor? Se você observa essas publicidades, porque isso aqui não tem dúvida, pessoal, que são publicidades. Por que publicidades, professor? Porque temos fins lucrativos, temos fins comerciais. Então aqui, pessoal, o nosso Código de Defesa Consumidor, ele dá-se uma continuidade a partir do artigo 30, artigo 31, por exemplo, que obriga que os fornecedores ele traga todas as informações necessárias no produto ou serviço que ele divulga a vocês, como quantidade, espécie de produto, características principais, para que não lhe atribua dúvida e, ao mesmo tempo, para que cumpra o que a lei o obriga. porque, pessoal, olha o risco que você hoje tem no mercado de consumo de adquirir um produto que, às vezes, não vem divulgado todas as suas informações, todos os seus componentes, ingredientes. Já pensou se você tem alergia a alguma determinada substância e é omitido por pai do fornecedor aquela substância no produto que ele está lhe ofertando? Isso pode lhe ocasionar até a morte. Então, a responsabilidade do fornecedor é muito grande, pessoal. Por isso, a lei já trouxe essa determinação, essa obrigatoriedade para que haja toda a informação necessária em relação às características do produto ou serviço que venham a ser vendidos. Então, aqui vocês notem, pessoal, que nós temos informações completas que não é um requisito facultativo ao fornecedor. É obrigatório. Ele tem que trazer todas as informações para que não lhe traga dúvida no momento da compra. Então, quando ele divulga, pessoal, ele vai ter que trazer a informação do seu produto, as características e componentes que possuem esse produto, os valores, valores à vista, se vende parcelado, os valores parcelados, a divulgação no aceite dos respectivos cartões para a compra desse produto, como será destinado esse produto, se o frete é gratuito ou não, estabelecer os valores desses fretes para consulta. Então, notem, pessoal, que aqui nós temos o exemplo de informações claras, precisas e legíveis, cumprindo com o nosso Código de Defesa do Consumidor. É isso o objetivo do CDC. Ele não quer, pessoal, trazer prejuízo para o fornecedor, não quer que o consumidor ingresse com a ação todo dia, que fala, não, o Código de Defesa do Consumidor foi criado só para a consumidora entrar com a ação. Não, o consumidor entra com a ação, sabe por quê? Porque a maioria dos fornecedores não cumpre, pessoal, com as informações necessárias e obrigatórias por lei. Porque se ele cumprisse, pessoal, ninguém iria reclamar. Outra aqui, pessoal, a oferta de pneus, por exemplo, se ele chega aqui e oferta de pneus da marca X, divulgação, de preços, a informação tudo certinho. Então, isso tem que haver, pessoal. Se está vendendo parcelado, tem que trazer valores, pessoal, quais são esses valores, a vista, parcelados, cartões aceitos, a imagem do produto em si, ou se é uma mera imagem ilustrativa, divulgar quais são as características do produto que vai ser entregue ao consumidor, se for uma compra online, por exemplo, valores de frete. Então, notem, pessoal, que existem características obrigatórias ou estabelecidas em toda oferta que você venha divulgar no mercado de consumo. Bacana? Então, vamos lá, venha comer que nós vamos continuar ainda. A oferta que não constou em contrato. Por que você sempre pode trazer isso, pessoal? Muitas vezes, né, é lindo e maravilhoso, professor, eu ouvi, professor, passou na TV, professor, eu escutei no rádio, professor, eu vi na internet, cheguei lá, a oferta não constava no contrato do serviço que estava sendo oferecido por parte daquela empresa. Isso quase não acontece, sabe aonde, pessoal? Empresas de telefonia, não é verdade? Ligam para você, prometem Deus e o mundo para você, não, você vai ter tudo e o valor é valor X. A hora que você vai contratar, bonitinho que você vê o contato, fala, peraí, não está constando aqui o serviço tal ou o produto que vinha em conjunto que você me prometeu? Aí começa a grande briga, né, de uma oferta que muitas vezes é feita de forma verbal e não está constada em contrato. E aí, professor, o que fazer? Fiquem tranquilos, pessoal, porque aí nós vamos bater um, né, trazer um bate-papo aí com a loja, com quem ele vendeu, com aquele fornecedor, relatando as obrigatoriedades que aqui estamos estudando, que é a parte da oferta que inicia-se no artigo 30. Lembra que nós falamos, o artigo 30 é bem claro, anunciou, vinculou. Então, se anunciei, vinculei, tem que cumprir o que foi divulgado. Perfeito, professor, mas como eu faço isso? Olha que interessante, tem alguns julgados, pessoal, já trazidos aqui pelos nossos tribunais superiores em relação a matérias como tal. Olha o exemplo dessa emenda. Contrato, telefonia fixa, CDC, pessoa jurídica, aplicabilidade da oferta, artigo 30. Olha ele lá, pessoal. interpretação, luxo cessante e danos morais, prova, não desincubência, compensação de honorários advocatistas sucumbenciais. Olha a parte interessante desse julgado, ele fala o seguinte, uma vez realizada a oferta, todos os elementos que a compõem integram o contrato a ser celebrado. lembra-se, pessoal, que nós falamos, anunciou, vinculou. Então, se eu anuncio, tem que cumprir. Mesmo que alguns elementos sejam omitidos, que é fácil, fala, depois omite. Omitidos, provada a oferta de assinatura das linhas digitais, que seria esse caso, por valor inferior ao estabelecido no contrato, bem como isenção do valor das assinaturas das linhas analógicas. O cumprimento da oferta é obrigatório. Então, notem, pessoal, isso aqui é um pequeno julgado que já aconteceu, de uma situação do qual foram lá oferecer um determinado valor para a compra das linhas telefônicas, no momento de assinatura do contrato, o valor era outro. Mas, espera aí, o senhor já divulgou, muitas vezes, você tem um folhetinho lá que chega na sua casa, ou você tem a gravação do vídeo que passou, ou você tirou uma foto com o seu celular lá da tela que estava divulgando no site na internet, e aí, professor, tem que cumprir? Tem sim, senhor. O artigo 30, e já temos julgado espacífico nesse sentido, determinando o cumprimento da oferta. Então, você viu, pessoal, que hoje é um direito que vocês têm exigir o cumprimento das ofertas de produtos ou serviços, certo, pessoal? Desculpa, de produtos ou serviços que são descumpridos. Isso quase não acontece no Brasil. Divulga uma coisa, chega lá e é outra. E ficam cheios de desculpas. Não tem desculpa, pessoal. Demonstrou aquela divulgação, aquela publicidade, vinculou o consumidor, tem que cumprir. Tá? O artigo 30 é bem claro. Vamos lá. Artigo 30, E1. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações claras, corretas, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazo de validade e origem, entre outros dados. bem como sobre os riscos que se apresentam à saúde e segurança do consumidor. Parágrafo único. As informações que se trata desse artigo nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor serão gravados de forma indelével. Olha que artigo belíssimo, pessoal. Simplesmente já cumprindo o que o professor Silvio Soares acabou de lhe falar. Pessoal, todo produto ou serviço tem que cumprir com a divulgação de forma clara, precisa, legível de todas as suas características. Unidade, peso, as características precisas na composição daquele determinado produto. Tudo isso, pessoal, primeiro, pra que não retire o seu direito de escolha, segundo, pra que mantenha o princípio da saúde e segurança, pra que você saiba o que você está adquirindo, que não seja induzido a erro. Tem muito comerciante, tem muito fornecedor que ele é assim, ele omite informações pra induzir você a erro e pra que você adquira aquele determinado produto na loja dele. Isso não pode, porque o artigo 31 já estabelece que essas características sempre devem estar de forma claras, precisas e legíveis. E observando aqui, pessoal, o artigo 31, notem que sempre devem estar em língua portuguesa. Português, pessoal, não tem outra língua. Ah, professor, mas eu cheguei no supermercado, eu peguei um produto e está em inglês. Obrigatoriedade de quem importa esse produto trazer a sua tradução. Então, você pode observar que tem muitos produtos importados no supermercado, principalmente, que você encontra, né, pessoal? De um lado, aquela divulgação em inglês e, às vezes, ao lado, fixado o quê, né? A tradução em português. É porque é bonito? Vai cativar o cliente? Não, pessoal, porque eles devem cumprir com o nosso artigo 31 do nosso Código de Defesa do Consumidor. Bacana? Esse parágrafo único, pessoal, é bastante importante porque muitos de vocês devem estar fazendo a leitura agora e não entenderam. Eu falo, professor, produtos, quando refrigerados, devem estar gravados de forma indelével. O que é isso, pessoal? Olha que interessante. Lá vai que caia no seu concurso público. O apóstolo, professor Silvio, não falou sobre isso. Forma indelével aqui, pessoal, é uma situação que foi criada há algum tempo, mais ou menos quatro anos atrás, que adentrou ao nosso CDC porque o parágrafo único não existia no artigo 31 para ampliar a defesa do consumidor em que sentido? Eu acho que muitos de vocês já passaram por esse problema já em supermercado. Você chegava naquela parte de frios, no freezer ali, tudo congelado, você pegava um produto, certo? Qual que é a primeira coisa que você olha naquele produto que você quer levar? preço e depois data de validade, peso e tal. Você quer saber as características do produto. Pegou o frango, olhou, peso, um quilo. Na hora que você vai olhar o valor, pessoal, a etiqueta que está lá em contato com as baixas temperaturas, suor, aquela água, né, do produto referado, era de papel e sumiu o valor. Ai, vou ter que pegar o frango e até lá o caixa, o caixa olhar, apesar de não falar, o frango custa 15 reais, 20 reais. Olha o absurdo que você tinha que passar. Eu sei que muitos de vocês já fizeram isso. Pô, professor, será que não tem como, né, aquele produto ficar à disposição ali com o valor? Sim, pessoal, nós acabamos de falar do artigo 31. Tem que estar de forma clara, precisa e legível. Quando eu falo informações, é tudo, inclusive preço, pessoal. Coisa que muitas vezes não temos. Então, com essa preocupação, e muitas vezes nós tínhamos consumidores que levavam esse frango embora, às vezes o valor estava lá. Mas, por exemplo, a data de validade estava apagada. Apagada por quê, professor? Etiqueta de papel ficou muito tempo em baixa temperatura, molhou e sumiu aquela informação, borrou ali a informação. E às vezes estava levando um produto, vencido para casa. Ah, mas o supermercado não vende. Peraí, pessoal, sabemos que tem muita situação, inclusive, vocês acompanham muitas reportagens no qual supermercados são autuados pelos órgãos de defesa e proteção ao consumidor por estar vendendo produtos vencidos. Então, temos que ficar alerta e é responsabilidade e obrigação do local. Por isso, pessoal, houve a criação do parágrafo único. Forma indelével nada mais é que etiquetas que são utilizadas nesses produtos que são resistentes a baixas temperaturas e a prova de água. Ah, professor, então entendi. Então, form indelével nos produtos refrigerados são quando eles criam um produto que aplicado a este frango ou outro produto refrigerado, ela não suma as suas informações. Então, esta é a form indelével. Então, hoje, muitos supermercados já utilizam para evitar problemas com os órgãos de defesa do consumidor, para evitar problemas com o seu consumidor, com o seu cliente. Então, muitos supermercados já compram aquela etiqueta que é como se fosse uma etiqueta de plástico, vocês já observaram? Prega no produto e ela, mesmo em baixas temperaturas e em contato com água, não some as suas informações. Isso é uma forma indelével. Certo, pessoal? É uma palavra um pouco diferente desses produtos. O que é isso? Nada mais é que esses produtos são etiquetas, pessoal, onde são acrescentadas a esses produtos refrigerados, no qual as informações não somem, porque ela é, pessoal, resistente à água, ela é resistente a baixas temperaturas. Diferente daquelas etiquetas antigas que tínhamos, pessoal, que eram de papéis, lembra? Tinha aquela maquineta e o cara ia passando e aquelas maquinetas com etiqueta de papel não servem para estar incluindo em produtos refrigerados. Sabemos que com o tempo em contato com a água, em contato com baixas temperaturas, a informação some, deteriora aquele papel e você não tem cumprido o artigo 31 do CDC que pode lhe trazer sérios prejuízos, não só em relação a valores, mas às vezes a sua saúde e segurança, por exemplo, levando um produto vencido. Até pergunto para você, é ruim até o próprio supermercado? Se o supermercado vai ali e coloca as datas de validade, como que o fiscal do supermercado vai saber que aquele frango XYZ está vencido se a etiqueta assumiu a informação da data de validade ou da data que ele foi incluído ali para a venda? Viu? Traz prejuízos para ambos. Então, para isso, a lei, o CDC, incluiu o parágrafo único no artigo 31 para assegurar e ampliar mais um direito ao consumidor. De exigir do local, pessoal, formas indeléveis que devem ser aplicadas a produtos refrigerados. Nada mais nada menos que produtos que são inclusos ali na embalagem do frango ou outro produto refrigerado que são prova de água e resistentes a baixas temperaturas. Beleza, galera? Vamos lá, então. Próximo passo aqui. Pessoal, artigo 31 nós já falamos, só para complementação também é bem claro. Informações sempre corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa. Informações verdadeiras, inteligíveis, de fácil entendimento, objetivas e de fácil percepção. Certo? Isso, pessoal, é claro. O artigo 31 ele já deixa pacífico essa situação. Está divulgando? Divulga de forma clara, de forma precisa, de forma legível em língua portuguesa. Por quê? É uma obrigatoriedade estabelecida pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. O artigo 30, o artigo 31 ele já estabelece esta obrigatoriedade. Dados sobre esses produtos ou serviços, pessoal, características, quando eu falo características, tem que trazer tamanho, cor, consistência, forma, óbvio, pessoal, né? Tamanho, será que é o adequado para mim? Forma, será que é adequado ou não? Cor, tudo isso, pessoal, trabalha em cima das famosas características do produto ou serviço que estão contidas no artigo 31. qualidades do produto ou serviço. Trazem como produto ou serviço devem ser usados, consumidos para que alcance o fim de destino. Com certeza, pessoal, por isso muitas vezes você vê ali, você vira a embalagem no rótulo, tá lá. Modos de utilização, modos de uso para que você não tenha nenhum tipo de problema ou possa ter algum tipo, né, pessoal, de, desculpa pessoal, fui de uma memória, pode ter algum tipo de acidente, não é verdade? Então nós temos ali uma instrução de uso sobre esse produto. Ah, é bonito? Coloca não, é obrigacional. O artigo 31, ele é claro nesse sentido. Quantidade do produto ou serviço, pessoal, refere-se, né, apenas o produto trazendo o número de unidades, peso, medida, né, pessoal, óbvio que tem que trazer todo o produto peso, unidade e medida. Como que eu vou estar sabendo o que eu estou comprando? Se eu quero levar o frango, só de olhar, eu já vou, não, esse aqui serve para mim, eu não sei qual que é o seu peso, se eu não sei o seu peso, como que eu vou saber o seu valor? Não é verdade, pessoal? Então, peso, medida, unidade, é obrigado a ser divulgado de forma clara, precisa e legível em toda oferta de um produto ou serviço no mercado de consumo. Também a composição do produto ou serviço que nós falamos, né, pessoal, incide mais sobre o produto do que sobre o serviço, pois muitas vezes é impossível passar ao consumidor a composição de um serviço. Concordo, esse serviço não é mais amplo, mas composição do produto, pessoal, tem que estar sempre completo, para que eu saiba o que eu estou comendo, o que eu estou ingerindo. Igual eu já falei, já pensou se ele tem uma substância no qual você é alérgica e ele omitiu essa informação? Pode aquele consumidor chegar até a óbito, falecer em virtude da utilização desse produto. Então, temos que tomar muito cuidado, pessoal, né? Porque o artigo 31, muitas vezes, é descumprido pelos nossos fornecedores. Vamos lá, pessoal, quanto ao preço, preço do produto ou serviço, preço sempre à vista, o que varia é a forma de pagamento, tem que estar contando preço à vista, certo, pessoal? Tem que estar lá. Se for dividido, se existem juros, pessoal, tem que estar de forma clara, precisa e legível, tá? Sempre. Preço sempre deve estar visível à mostra do consumidor. Tá aí, pessoal, né? Valor à vista, tanto. Valor dividido, tanto. O que que estava acontecendo? Você já deve ter acompanhado isso. Muitos locais, pessoal, eles colocam assim, ó, venham comprar o nosso colchão 12 vezes de R$ 9,89 e não aparece lá, pessoal, o valor à vista. Isso é prática abusiva descumprimento do artigo 31 do nosso Código de Defesa do Consumidor. Quer vender parcelado? Sem problema algum, mas o valor parcelado tem que conter o número de parcelas que podem atingir, tem que conter o percentual de juros caso tenha naquela divisão, mas tem que sempre conter o valor à vista, tá, pessoal? É obrigação e infelizmente muitos fornecedores não cumprem. Outro ponto importante, pessoal, artigo 33, ofertas por telefone. O que o artigo 33 nos fala? Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, devem constar o nome do fabricante, endereço da embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial. Parágrafo único, é proibida a publicidade de bens ou serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor que a origina. Pessoal, o que acontece? Todo produto, pessoal, que é mandado para você via telefone, comprado via site, eles devem conter todas as informações do fornecedor. Quem está ali mandando, se é a pessoa física os dados dele, se é a pessoa jurídica, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem a nossa proposta pedagógica para o nosso curso focado 100% online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós aqui da LAC Concursos, nós preparamos um super curso para vocês e se vocês quiserem assistir aulas inteiras da LAC Concursos grátis, então convido vocês a ficarem até o final deste vídeo porque eu vou passar um código promocional para vocês para que vocês aí possam ter acesso às aulas grátis inteiras da LAC Concursos. Vem comigo. Então nós aqui da LAC Concursos fizemos um super curso online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós temos dois cursos específicos, o primeiro que é para o cargo de Assistente Administrativo de Fomento completo ponto a ponto do digital investimento apenas 10 parcelas de R$ 20,00. você tem aí 100 dias de acesso, um curso super competitivo na qual eu tenho certeza absoluta que você vai ficar competitivo se você assistir todas as nossas videoaulas. E temos também um curso que é para nível superior todas as áreas, economista, advogado e assim por diante, só que aqui é apenas língua portuguesa e conhecimento gerais. Língua portuguesa e conhecimento gerais por apenas R$ 100,00, é isso mesmo e esses R$ 100,00 você pode parcelar ainda em 10 vezes sem juros aqui na Lá Concurso. Bacana? Gente, curso aprovado, pode ter certeza disso. Nós estamos aí quase 10 anos no mercado, já aprovamos aí milhares de alunos do Brasil todo, graças a Deus e se Deus quiser essa vai ser mais uma campanha aí de sucesso. Ah, professor, no começo do vídeo o senhor falou para a gente do curso online grátis, sim, né? Então, se você quiser assistir aulas grátis aqui da Lá Concurso, curso grátis de sete dias inteiros, eu não vou estar interrompendo vocês, pode ter certeza disso, você vai ter que fazer o seguinte, primeira coisa, se inscrever no canal, dar uma curtida no vídeo, dar uma curtida nesse vídeo, clicar no link da descrição abaixo e lá você vai ter que fazer um cadastro, claro, e você vai ter que colocar este código promocional, a FAP YouTube do YouTube 05, este código promocional aqui vai possibilitar você a ter o curso aí de sete dias grátis aí, aulas inteiras, aulas top de linha para vocês, pode ter certeza disso, bacana? Então é isso aí, meus amigos, espero vocês aqui na Lá Concurso, estamos juntos nessa caminhada do concurso da Agência de Fomento da MAPA 2018-2019. Forte abraço, tchau! Tchau!